Quando eu estou pensando em investimentos a partir de 4, 5 anos, eu posso começar a pensar diferente. Ao invés de eu investir, por exemplo, no Tesouro Selic, eu posso optar por emprestar meu dinheiro de uma outra maneira para o próprio governo nacional, que tem o maior nível de segurança nos investimentos. Existem três tipos de títulos públicos, três tipos de títulos públicos, e um deles se chama o Tesouro IPCA+. Esse é o tipo de título que eu vejo como o favorito daqui para frente. Isso por quê? Porque ele protege a gente de perder o poder de compra, ou seja, de ter uma rentabilidade real negativa. Ele me paga a inflação de cada ano, ou seja, eu garanto que o meu dinheiro vai rentabilizar junto com o aumento de preço de tudo que eu consumo, mais uma determinada taxa, que hoje a maior taxa que a gente encontra é de 3,46%. Então, eu investindo nesse tipo de título, eu consigo rentabilizar o meu dinheiro acima da inflação em 3,46%, certo? Essa é uma maneira de eu blindar o meu patrimônio, blindar o meu dinheiro, de ser corroído pela inflação e eu começar a ter juros reais negativos, que é o que está começando a acontecer, inclusive, aqui no Brasil. Tchau! Tchau! Tchau!